Saí do ar com a grande cobertura da Libertadores da América, parabéns ao Fluminense campeão Mas não dá pra passar batido, né? O que tô fazendo com a arbitragem no Mato Grosso do Sul, né? Que eu sempre disse que era um ponto alto O que aconteceu hoje no jogo do misto com o Náutico é um absurdo assim, sem tamanho Ana Paula Barbosa dos Santos Quem que deu a essa moça autorização pra trabalhar? Quem que deu a ela um diploma ou um certificado de árbitro assistente? O árbitro assistente tem uma função, uma única, a regra do impedimento É a única regra, o árbitro assistente só existe pra essa regra do jogo E ela cometeu uma atrocidade, uma aberração da natureza Ao não marcar impedimento clamoroso do jogador do Náutico Nós já tínhamos tido este ano o absurdo que foi o que o Salmazio fez em Costa Rica Contra o Aquidamanense E agora nós temos um outro absurdo Mas não é de se duvidar de algo que é feito por Marco Tavares Que distribui diplomas e com a doença de comissão de arbitragem Não dá pra tolerar esse tipo de erro É vergonhoso PC tem que virar público Até quando a federação vai permitir que Marco Tavares faça curso de arbitragem Pra esse nível de arbitragem que nós estamos tendo E não venha me falar Ah, porque é mulher Não, porque o pau aqui a gente dá em homem toda rodada quando precisa Não vou ser diferente porque é mulher não É igual Se é ruim, é ruim igual Não tem privilégio pra mim porque é mulher ou homem É ruim, é ruim E ela mostrou que não tem capacidade de estar trabalhando